A variedade de produtos confeccionados à base de matéria-prima regional impressiona. São colares, brincos, cocares, pinturas, todo tipo de acessório. Os produtos nos remetem ao dia a dia do indígena e do caboclo do Amazonas. Tudo criado por artesãos, instalados na Galeria dos Remédios, no centro de Manaus. A Marileide tem 71 anos, boa parte deles trabalhados como funcionária pública. Mas afirma que a paixão dela sempre foi o artesanato. A artesã defende que produzir em parceria é bom para todos. Essa aqui é uma amiga, uma artesã, Edith, que faz. Então ela confecciona, ela compra matéria-prima, trata. Tratar que nós dizemos é assim, tira a cor natural, tinge e produz uma peça dessa. Bem simples, mas é um terço. Sempre é um colega comprando de outro, que é uma cadeia produtiva, vai se divulgando. O Arthur trabalha com a estamparia. Produz pinturas em camisetas de forma artesanal. A estamparia é totalmente manual. Quando você fala que você vende algo artesanal, ela tem que ser artesanal mesmo. E a gente preza por isso. Ele conta que costuma criar coleções. Essa aqui ele batizou de Odisseia Espacial. O conceito das pinturas, a base de esponja, é mostrar como tudo começou no espaço. Essa aqui já é uma, chama de nebulosa. É uma imagem do Big Bang estilizada, né? E como começou o universo. Os principais clientes são os turistas. Segundo os artesãos, são os visitantes que mais se encantam com os produtos. Para quem é de Manaus ou está visitando Manaus e está vendo esse vídeo, A gente sugere aqui um passeio pela galeria do Gemédio, setor de artesanato principalmente. São várias lojas aí em funcionamento.